Olá, queridos estudantes, saudações a todos. Ainda continuando o nosso estudo sobre comportamento técnico dos corpos, hoje iremos abordar o conteúdo da dilatação dos líquidos, dilatação técnica dos líquidos. Acompanhe, por favor. Bom, os líquidos são substâncias em que as forças de atração entre as moléculas ou os átomos são fracas. Então, exatamente devido a esta fraqueza, digamos assim, na força de atração entre as moléculas, é que podemos dizer e comprovar, na verdade, que os líquidos se dilatam mais do que os sócios. Para ilustrar esse fato, eu vou lhes apresentar aqui, em seguida, duas tabelas. E nestas tabelas, como vocês podem verificar, nós aqui acrescentamos os coeficientes de dilatação volumétrica dos sócios e também dos líquidos. Observe, no caso das substâncias sócios, logo aqui de mim, o chumbo, por exemplo, ele possui um coeficiente de dilatação volumétrica igual a 81 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, para o caso da substância álcool etílico, que é uma substância líquida, seu coeficiente de dilatação já é 11 vezes 10 elevado a menos 4. Então, perceba que em todas as substâncias que estão no estado sólido, o coeficiente aqui apresenta uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 6. Já para os copos, as substâncias que estão no estado líquido, esse valor, ele é apresentado como sendo 10 elevado a menos 4. Então, só através da análise destas duas tabelas, já é possível se verificar que sim, os líquidos se dilatam mais do que os sócios. Bom, para comprovar isso, nós vamos considerar, por exemplo, este recipiente, um beck, que está vazio, certo? E quando se acrescenta um determinado líquido, enchendo-o completamente, estando esse líquido, estando esse recipiente completamente cheio, E, obviamente, o volume ocupado pelo líquido é igual ao volume do próprio líquido, certo? Eu vou dizer que ele tem um volume inicial e isso na temperatura inicial. Se submetermos esse sistema a uma variação de temperatura, ou seja, se nós colocarmos uma chama e com isso essa chama fornece calor, Ou, consequentemente, esse sistema vai sair de uma temperatura inicial, T0, para uma temperatura final, né? E, consequentemente, todas as dimensões, tanto dos líquidos, tanto do líquido como também do recipiente, vai sofrer alteração. Então, assim, o líquido vai se dilatar, só que junto com ele, o recipiente também se dilata. Às vezes, não se considera a dilatação do recipiente, pelo fato de ser muito menor do que a dilatação do líquido que está contido neste, tá certo? Assim, é possível nós medirmos aparentemente, aparentemente. É possível se medir a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido. E aí, para isso, considerando que o recipiente esteja completamente cheio, quando esse conjunto receber, sofrer uma crescente de temperatura, parte desse líquido vai extravasar, vai derramar, tá certo? Veja a animação, vai derramar. E essa quantidade de extravasa, eu posso coletar, é um dado, é um outro recipiente, e essa coleta, essa quantidade, esse volume coletado, eu chamo de variação volumétrica aparente, delta B a P, tá bom? Ela é aparente porque eu não estou considerando nesse volume a parte do recipiente dilatório, tá bom? Seguindo, a nossa investigação sobre o valor daquele delta B aparente vai ser expressa por essa sentença matemática. Delta B aparente vai ser igual ao delta B do líquido dilatório, menos delta B do recipiente. Em alguns casos, despreza-se essa quantidade aqui pelo fato de ser pequeno, tá bom? Em relação, claro, em relação à dilatação sofrida pelos líquidos. Em que esse delta V nós chamamos de variação volumétrica aparente, o delta V do líquido é a dilatação volumétrica ou variação volumétrica do líquido, e o delta V do recipiente, dilatação volumétrica do recipiente. Aqui nós estamos escrevendo as unidades todas em metros cúbicos porque nós estamos obedecendo ao SI, que é o Sistema Internacional de Unidade. Mas poderá, claro, poderá essas grandezas serem escritas em outras unidades. É um problema, viu? Um detalhe importante. Olha, um detalhe importante aqui. Se eu estiver interessado em determinar a variação volumétrica do líquido, essa variação volumétrica vai depender do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica do líquido e da variação de temperatura que ele vai ter submetido. Certo? Por outro lado, se eu estiver interessado em determinar a variação volumétrica do recipiente, aí eu já preciso considerar o volume inicial. E aqui, ó, esse gama do recipiente vai ser justamente o coeficiente de dilatação térmica volumétrica do material que é feito no recipiente. Esse recipiente pode ser feito de cobre, pode ser feito de alumínio, pode ser feito de vidro, enfim, né? Então, para cada material, obviamente, vai ter um coeficiente de dilatação térmica específica. Vezes a variação de temperatura sempre, sempre vai depender destas três grandezas e a variação de volumétrica, certo? Bom, se eu tiver interesse em determinar a variação real, o que acontece? Eu preciso somar a dilatação volumétrica do líquido mais a dilatação volumétrica do recipiente. Tá certo? A consequência é que, diante disso, para se calcular o gama, né? Se eu não chamar de letra grega, essa letra grega é chamada gama, apresenta o coeficiente de dilatação volumétrica. O gama real, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica real, sempre vai ser igual ao coeficiente da dilatação aparente mais o do recipiente. Esse conteúdo de dilatação, tá bom? Vamos agora fazer aqui, para ficar mais entendido, um exemplo médio. Olha o que é que fiz. Pela manhã, com a temperatura de 10 graus Celsius, João, 10 graus Celsius, esse valor é importante a gente já gripar, viu? João encheu completamente o tanque de seu carro, cuja capacidade, olha que informação interessante, cuja capacidade é igual a 50 litros, certo? Com gasolina e pagou R$ 33,00. Logo após o estacionamento, deixou o carro no mesmo hotel, só voltando para buscá-lo mais tarde, quando a temperatura atingiu uma marca de 30 graus Celsius. Perceba já as informações, eu saímos de uma temperatura inicial de 10 graus Celsius e, tempo depois, chegamos a uma temperatura final de 30 graus Celsius. Sabendo que o combustível extravasou, olha, extravasou, o ΔV aparente, aparece no fundo, e que o tanque praticamente não se dilatou. Então, se o tanque praticamente não se dilatou, significa dizer que o ΔV do recipiente eu não vou considerar, né? Não vou considerar. Pois bem, e ainda? E ainda que a gasolina custava, na época, R$ 1,10 por litro. Quanto o João perdeu, quanto foi que ele perdeu diante desse extravasamento aqui de gasolina, é dado que o paciente da tação volumétrica da gasolina, vale isso. Isso aqui é o valor do gama. Esse gama é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius. Aí, claro, após termos feito estas marcações durante o tempo, e a gente sempre aconselha isso, depois de ter feito isso, a gente faz agora a captura das informações. Então, como dado, a gente pode pegar a temperatura inicial que vai 10 graus Celsius, aí eu já coloco a temperatura final, porque isso me possibilita eu já encontrar a variação em temperatura final, que seria 30 menos 10, que dá 20 graus Celsius. O volume inicial que nos foi apresentado, pelo fato de o tanque estar completamente cheio, significa dizer que o volume de líquido é igual ao volume do recipiente, ou seja, 50 litros. O preço por litro no real deve ser tal, e ainda o 4% da tação termo do volumétrico do líquido, que é a gasolina, que está aqui em questão, vale 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius. Bom, então nós vamos determinar. Para isso, nós aprendemos que o delta v do líquido, que nos interessa, é o volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de hidratação, que é o que eu vejo a variação em temperatura. Assim, como nós já sabemos, que a variação em temperatura vale 20, o gama é 1,1, o volume inicial é 50, e o preço por litro é 1,10, agora é só substituir os valores naquela equação. O delta v do líquido, que é a gasolina, vai ser o volume inicial, 50, vezes o coeficiente de hidratação térmica, o volumétrico do líquido, que vale 1,1,10 a menos 3, e a variação em temperatura é 20. Pronto, fazem essas continhas, multiplicando 5, fazem logo assim, 50 vezes 20, 50 vezes 20, isso aqui, basta você fazer assim, 5 vezes 2 é 10, e acrescentar mais 2 é na frente, então quer dizer que dá 1,000, certo? 50 vezes 20, é esse o valor, dá 1,000. E repito o restante, 1,1, que é 10 a menos 3. Agora, para facilitar nossa vida, esse valor aqui, de 1,000, nós vamos escrevê-lo em notação científica. Fazendo isso, olha como é que aparece, 1,000 vai ser 10 elevado a 3, 1 ou simplesmente 1 vezes 10 elevado a 3, vezes 1,1 vezes 10 elevado a 3, agora faz o seguinte, nós vamos multiplicar 1 vezes, uma vez 1,1, que dá 1,1, e trabalhar com essas potências. Multiplicação de potência, essa primeira potência aqui, 10 elevado a 3, multiplicado com esta outra potência, potência de 10 elevado a 3, o resultado disso vai ser o seguinte, eu repito a base som dos espontâneos, vai ficar mais 3, menos 3, eu posso simplesmente cancelar. Aí, sobrou o quê? Ora, sobrou que a variação volumétrica sofrida por esse líquido é igual a 1,1 litro, ou seja, 1 litro de 100 ml. Mas eu não quero saber, não é o volume extravasado, não quero saber não é isso, eu quero saber quanto foi que nosso amigo João perdeu em dinheiro. Então, para isso, a gente constrói agora uma regra de 3. perceba, se 1 litro, se 1 litro, custa, custava na época, 1,10 reais, então, para 1,1 litro, litro abaixo de 1 litro, que as grandezas de mesma unidade ficam sempre aqui, no mesmo lado. Então, 1,1 litro vai ter quanto? Tem dinheiro, filho. Então, agora nós estamos diante de uma regra de 3,5, então, nós vamos multiplicar os meios, né, pelos extremos, fazendo essa continha, uma vez x, é x. E 1,1 vezes 1,10 ou 1,1 vezes 1,1 dá isso, dá 1,21, tá certo? Lembra B. Uma dica de ouro, é, se você tem interesse em economizar combustível, procure abastecer seu veículo nas horas mais frias do dia, tá certo? Essa é a dica de ouro, tá bom? Então, era isso que a gente gostaria de mostrar pra vocês, espero que tenha contribuído aí pra aprendizagem dos nossos educandos, é, forte abraço a todos e até a nossa próxima, nossa próxima, tá certo? Valeu!